Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SeCred lança pela primeira vez no Brasil uma conta poupança exclusiva direto pelo aplicativo Pois é, você pode abrir uma conta poupança diretamente no aplicativo do SeCred pelo celular É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais e eu estou aqui hoje para poder expressar a minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda desde aqueles que são somente inscritos do canal até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Luxo Em especial, eu queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira Obrigado Leandro por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo o compartilhamento de informações realmente valiosas Através da sua ajuda, hoje você sabe eu tenho um carro novo, zero, que eu tirei por conta de um consórcio com quatro consórcios contemplados tenho vários cartões de crédito aqui de Alta Renda e compartilhar com vocês o mais recente agora que é esse Visa & Print aqui da PortoSeguro um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças as valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal Um abraço a todos e um sucesso, parabéns tanto para o Leandro Vieira quanto para quem segue esse canal porque é uma escolha realmente inteligente Grande abraço! Gente, o Cicred, uma cooperativa, lançou o seu novo aplicativo CicredX, onde você vai baixar o aplicativo e poder abrir a sua conta poupança diretamente no aplicativo do Cicred sem necessidade de ir até uma agência exatamente isso você vai receber um cartão de débito para usar a sua conta poupança e você também poderá fazer saques com o cartão poupança do Cicred e também nas caixas do Cicred além de você poder fazer depósito e movimentar a sua conta poupança e guardar o seu dinheirinho dentro do Cicred O CicredX está disponível para iOS e Android você vai baixar o aplicativo preencher os seus dados nome, endereço, seus documentos pessoais seu comprovante de residência vai tirar uma foto dos documentos e enviar para o aplicativo do Cicred para análise dentro de 48 horas é aprovado a sua conta ou não se passa, lógico, passa por análise e se der tudo certinho em 48 horas sua conta é aprovada e dentro de alguns dias você recebe então este cartão que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo pela bandeira Mastercard dentro do aplicativo você vai encontrar o menu aí, transferência de dinheiro o menu e também finanças pessoais dentro do aplicativo do Cicred quando você abrir a sua conta poupança você vai clicar no aplicativo no cartão e solicitar no seu cartão para que seja enviado para seu endereço este cartão débito poupança do Cicred você terá a opção de colocar adicionar movimentação e também projeção de gastos além de outras opções dentro do aplicativo Cicred para você poder movimentar então a sua conta poupança tá certo? só para vocês terem uma ideia nós divulgamos este aplicativo para o nosso grupo e na nossa comunidade do canal já são mais de 100 mil downloads feitos no aplicativo da Play Store onde você consegue ver mais de 100 mil downloads até a data que eu estava gravando este vídeo então nós somos o primeiro canal a divulgar este aplicativo em massa onde estamos ajudando a fazer os downloads do aplicativo são mais de 100 mil também o nosso canal faz parte desse sucesso do Cicred para quem não sabe o Cicred é uma cooperativa muito forte então aquelas pessoas que não tem interesse de abrir uma conta corrente tem interesse apenas de abrir uma conta poupança é sua opção por enquanto somente para maiores de 18 anos então se você tem 18 anos ou mais é possível solicitar a abertura da conta da poupança do Cicred caso você tenha interesse de abrir uma conta corrente você pode preencher também a outra conta do Cicred que é o Cicred normal o aplicativo do Cicred normal você abre uma conta corrente no entanto a conta corrente do Cicred não é aberta diretamente para o aplicativo você preenche os dados escolhe uma agência e vá até a agência concluir o seu cadastro ok? está aí para vocês a primeira conta poupança do Brasil numa cooperativa digital pelo aplicativo simples, fácil rápido assim tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto